E aí Esquipo não, deitei deitei marcado, marcado não caso, tem um comigo, tem outro comigo Deitei caralho humilhado Mortei, marquei Bota engolir meu, mascaro, vem embora BK, BK Tô levando te dar as costas Casaco não tem Vá comigo Vá comigo Não couro, não couro Deu meu aqui Deu meu outro Ae, só joga um decisinho porra Relaxa mano, passei Relaxa mano, passei só, quebrando copa, quebrando copa Quebrando copa Ah, fica ai Veta Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu meu cara Respeita porra Mano, não, pior que não teve que soltar a pasta já Deu minha costa ainda mais Deu meu outro comigo, deu meu outro comigo Tem mais, tem mais comigo Ah, o cara ta aqui o jogo todo Vai me encosta não? Eu já acho que vai Tem mais Deu meus três comigo, deu meus três Deixei um tiro aqui Dois comigo, dois comigo Deitei dois, humilhados Enquanto Coisas ... E aí Aqui dentro E aí 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 E o monstado esse fio diz que o meu tia Escapa, 3 capa É o que entrou aqui marcado Eu beio um Eu trancava na garagem Eu beio o 2 Sem gelo, tem gelo Tem um túmulo até Tava aqui na direita Ele esquipe aqui P capa Salva salva Ele vai bem rápido Bora nele, bora nele de capa nele comigo a pato no alto assim da pato nova deu bem turismo a tá foda pra ele o chanel ia a foda pra ele hoje me tranquei mei velho me tranquei mei time deitei o marcado nem marcou é salvar meu que uma salvando meu que o que no marcado e isso já não está com aquela senso o pitula você não tá ligado dog eu vou até arrancar daqui dog cheguei hoje na casa da raja caguei dog e do nada eu levantei dog falei a mano que essa bíblia lembrei de ser na hora dog dog limpei a bunda de pé pitula é muito bom dog é bem melhor murilo é bem melhor dog dog eu taquei um pé em cima da privada dog é muito tio sá dog dava pra você sentir o papel inteiro dog tá ligado eu tô falando que é maneiro ó tropa vocês limpa a bunda em pé ou sentado tropa juro pelo meu deus eu sempre limpava a bunda sentado tropa daí hoje do nada tropa eu caguei eu peguei mandei no grupo de uma dm a foto da bosta tropa mandei lá no grupo tá ligado dog mandei lá pra mandei logo a foto do meu cocô no grupo dos meus adm logo pra entrosar a coisa daquele jeito daí aproveitei que eu tava de pé não tinha limpar a bunda pitula peguei e meti o papel dog gostosinho tropa gostosinho mesmo que delícia mano caralho esse pô papo ali pitula me indicou você recomendo primeiro foi o pé agora eu limpar a bunda em pé mas antes tropa antigamente o meu pai falava assim pra mim filho limpa a bunda só com chuveirinho daí ele dá um exemplo pra mim assim ó come comida num prato e passa o papel só pra ver se vai limpar agora lava ele daí tipo eu ficava aquele negócio na cabeça ali ó tropa tipo assim faz tudo sentido mas se eu comer quando a gente come a gente não limpa o prato passando o pano ou o papel a gente tem que lavar ele a mesma coisa a bunda mano em cima do outro quando cagar tem que passar o chuveirinho mano mas não fica junto fica um em cada cômodos vai morrer para refinaria cuidado puta que pariu velho 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 usa kit meu deus veado menos dez pontos porque morreu para dungeon vai jogar sim viado onde se viu isso vai jogar sim viado onde se viu isso periura bora foi só na dungeon ai mais duzentos pontos burro boa meu deus que homem é o falem é o falem é o falem boa mais quinze pontos menos dez pontos porque não mandou bandeirão calma até quando a atacação acabar mais dois pontos pelo premio caramba putz grilo tu viu o cara aaaah 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 agora dá pra ver certinho quando tá carregando viado inimigo à vista eu mataria carai não não escuta deixa ele um tiro deixa ele um tiro alguém deixa ele um tiro um tiro calma 40 40 deu animação de assistência deu deu animação de que assistência tá dando animação de assistência os caras da ntz vai ter que cobrar nós foi só um teste o cara tava off hoje tem granja não tem o que que tá acontecendo o cara off a gente vai testar um negócio nele aaaah o cara tava off e você matou ele é sem querer sem querer eu juro eu juro sem querer mamãe isso é correto almoço sem querer uhum borges avg oi vocês são responsáveis pelos meninos eu sem querer menos menos 29 pra você sem querer vale o trem eu vou corrigir ele aqui eu vou corrigir ele pra ele não fazer isso mais não desculpa ai é pois é irmão mas mesmo assim a gente não pode deixar impune todo mundo tá pra treinar e vocês são responsáveis pelos meninos não pode deixar isso acontecer ela manda menos 20 pra ele ela tava off mano não ia voltar mais não tá bom independente não é correto fazer é isso uma é é é Mais 10 agora, porque perdeu a desculpa. O cara off. Quase segunda 5, o cara tá off, menino. Fiu nada, ela acabou contigo. Foda, foda. Você tá errado. Oi, Eltinho. Que vacilação. E aí, meu mano? O cara tá de hack aqui. Socorro! Tem um cara falando comigo aqui sem nem eu ver ele. No jogo. Sai daqui, capeta. Seja na batalha. Seja legendas. Tu é mó preguiça. Vai se vascava, rapaz. Vai cuidar da sua vida, vai, caralho. Se você tá achando que o pai é protagonista de filme? Que vê o bicho e vai lá na cozinha perguntar se tem alguém aí. Aqui é... Logo sai correndo, menino. Os mais bons, né, tropa? Viu o demônio? Vai lá na cozinha. Tem alguém aí? Aí o demônio vai falar. Tô aqui embaixo da pia. Mais simples. Laura. E puro. Tô. 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 Seja estudileima. Obrigado.